Era por ajudar e aquela estava do meu lado Mulher de patrão, de olho nos meus baratos Jurando me amar ao fazer amor comigo Ela dava firmeza, correria no convívio Meu braço fiel tinha me dado o papo Que ela amou pra mim, já tava tudo tramado Não imaginava ajudar e a traição Logo meu amor, desandou, vacilas ao seu celular Tocava, ela corria pra atender Confidencial, confesso que paguei pra ver Eu só registrava, mas nunca acreditei Com o pressentimento, no tempo parei O dia seguinte eu ia lá no barraco Eles invadiram armados, engapuzados Mas quando fui pegar minha nova embaixo do colchão Tava na mão dela, ela já foi de cão Eu olhei pra ela chorando, eu não acreditava Antes de atirar, ela cuspiu na minha cara Eu olhei pra ela chorando, eu não acreditava Antes de atirar, ela cuspiu na minha cara A minha hora chegou, vida louca amava O amor que eu matei me pagou com rajada Minha vida bandida reservava caô Pensei nos inimigos e meu amor me matou A minha vida bandida reservava caô Era por judar e aquela estava do meu lado Mulher de patrão de olho nos meus baratos Jurando me amar ao fazer amor comigo Ela dava firmeza, correria no convívio Meu braço fiel tinha me dado papo Que ela amou pra mim, já tava tudo tramado Não imaginava ajudar e a traição Logo meu amor pisando, vacila-se a um seu celular Procava, ela corria pra atender Confidencial, confesso que paguei pra ver Eu só registrava, mas nunca acreditei Mal pressentimento, no tempo parei No dia seguinte eu ia lá no barraco Eles invadiram armados engapuzados Mas quando fui pegar minha nove embaixo do colchão Tava na mão dela, ela já foi de cão Eu olhei pra ela chorando, eu não acreditava Antes de atirar, ela cuspiu na minha cara Eu olhei pra ela chorando, eu não acreditava Antes de atirar, ela cuspiu na minha cara A minha hora chegou, a vida louca amava O amor que eu aderri me pagou corrajada Minha vida bandida reservava caô Descei nos inimigos e meu amor me matou 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 No dia a dia, no convívio, eu vejo muitas guerras A bala canta o coro, come vacilo, já era Vida bandida é mesmo assim, gerando sofrimento Quem não morreu tá na cadeia, na rua tá mó veneno Tá quebrada várias feitas, fitas de mil grau Mas é foda se os homens pegam os negu e façam mal A menosada tá pensando que o crime é o crime A menosada tá pensando que o crime é o crime é que 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 o crime é que